Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com Barra meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto Foram mais de 2 mil indígenas ocupando a esplanada na manhã desta quinta-feira em Brasília Recebidos por um forte esquema de segurança policial Foram impedidos de entrar no gramado do Congresso Nacional Mas resistiram e ocuparam o Ministério da Justiça As lideranças entendem que a amorosidade do governo Responsável pela homologação de reservas Aliado à falta de vontade política de Michel Temer Tem permitido a ação de ruralistas Que impõe uma série de obstruções judiciais O governo não busca a solução Eles estão buscando travar e até mesmo parar com as nossas demarcações Desde 2013 nós não temos uma área demarcada E só sim reintegração de posse Nós temos anulação de homologação de terra Através agora apareceu a 001 da AGU Nós temos o marco temporal A situação, segundo os indígenas, leva ao genocídio dos povos tradicionais Nos confrontos pela terra Como símbolo destas mortes Eles pintaram a bandeira brasileira de vermelho E estenderam uma faixa nos mastros do Ministério Você sabia que o leite, o arroz e o feijão Produzidos pela agricultura familiar São mais caros porque não recebem do governo Os mesmos incentivos fiscais oferecidos aos alimentos produzidos pelo agronegócio? Nós temos no Brasil hoje um modelo extremamente de isenção do agronegócio Essa produção industrializada, química, dos produtos envenenados Então você tem uma ideia 60% do ICMS é descontado para o agronegócio Eles têm zero alíquota de PI Ou seja, nós temos de fato um modelo Exatamente que beneficia em detrimento daqueles produtores Que de fato produzem alimentos saudáveis para a população Então é um modelo extremamente desigual Sem incentivo para a agricultura familiar E para quem de fato produz os alimentos para os trabalhadores E no setor de bebidas açucaradas Como refrigerante e suco em pó Os incentivos fiscais são inacreditáveis Eles têm vários benefícios fiscais Que incluem tanto a isenção de imposto Porque uma parte da produção é na Zona Franca de Manaus Que é isenta de imposto Mas além disso, eles também recebem um crédito Do valor do imposto que não foi pago Então assim, é uma... Na verdade é um subsídio gigantesco Que na verdade não deveria acontecer Principalmente por se tratar de produtos Que não são recomendados como parte de uma alimentação saudável Com uma faixa estendida no portão principal da refinaria Braços cruzados na frente da empresa E discursos contundentes no carro de som Os petroleiros gaúchos manifestaram seu repúdio A privatização da refinaria Alberto Pasqualini Conhecida como Refap O ato ocorreu nesta quinta Por ser a data em que multinacionais Entraram no Conselho de Administração da Petrobras É um crime de lesa pátria Uma demonstração clara da subserviência Da gestão entreguista da Petrobras Do seu pé do parente do PSDB Foi colocado aqui pelo governo golpista do MDB Do Temer demonstra sua subserviência ao capital internacional Quer entregar a Petrobras Vai botar ex-executivos da Shell e da Maersk Drilling Empresas de capital multinacional Dentro do Conselho de Administração da Petrobras Alguém acredita que esses executivos vão pensar No bem do país, no bem da população brasileira No desenvolvimento do nosso país? Claro que não, eles vêm para usar a Petrobras Desmontar a Petrobras E entregar para as suas empresas da onde vieram Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com Transcrição e Legendas Pedro Negri